Eu descobri que é 6x8, que é um compasso típico de Minas Gerais Então é bem interessante esse tipo de conversa Vamos lá? Já é tarde E a noite não vem Pra me buscar Sem ter ninguém Pois a noite Só a noite me tem Já é tarde E a noite não vem Pra me buscar Sem ter ninguém Pois a noite Só a noite me tem Gosto do sol Mas amo a lua Adoro sair pela rua No ar No mar No mar Caminhar 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 Sem ter lugar Caminhar Caminhar Não importa mudar e explicar sim Basta seguir O coração Pois só ele Merece razão Não importa dar explicação Basta seguir O coração Pois só ele Merece razão Gosto do mundo Mas amo a vida A tolos, chegadas e partidas Pois nessa corrida Só resta caminhar Caminhar, caminhar Sem ter lugar Caminhar, caminhar Música Música Caminhar, caminhar Caminhar, caminhar Caminhar, caminhar Caminhar, caminhar